Música Queridos amigos, muito boa noite. Bom dia, muito boa noite. Muito bem, eu preciso fazer um disclosure, dar uma informação antes de nós iniciarmos. Das pessoas que estão vindo pela primeira vez, por favor, nos perdoem se o tema reencarnação é algo desconhecido do ponto de vista espírita. Então, eu vou ter de assumir para essa palestra que vocês têm o conhecimento básico das noções da reencarnação. Existem tópicos que nós abordamos aqui que trazem a lógica, o raciocínio lógico da reencarnação e filosófico. As evidências da reencarnação são assuntos fascinantes, mas hoje não é o objetivo do nosso encontro. Eu vou assumir que vocês compreendem a noção espírita da reencarnação. Mas, Lívia, essa aqui não é uma palestra pública? Sim, mas nós vamos sair do ponto de vista que você reconhece a noção de que nós vivemos muitas vidas. Você pode até não aceitar, mas a noção precisa existir, porque, se não existir, a palestra vai ficar um pouco solta para você. E, se ficar solta, a gente amarra, não é bom? Porque, pelo menos, vai dar a opção para vocês se interessarem pelo assunto e buscarem, eventualmente, estudá-lo e pesquisá-lo. Muito bem, então, eu só gostaria de ter uma ideia. Quem de vocês aceita, racionalmente e filosoficamente, a ideia de nós vivermos muitas vidas? Levanta a mão, por favor. Ok, maravilha. A grande maioria, os que já não têm a noção, fiquem tranquilos, nós estamos aqui para animar vocês. Eu espero que eu faça por onde, eu peço a Deus nesse momento, que nós tenhamos condição de fazer ter valido a pena vocês virem hoje aqui. Que tal? Muito bom? Então, vamos nos cumprimentar, amigos. Por que não? Vamos já, quando nos começar, nos dando boa noite. Muito bom. A fraternidade é tudo. Sem ela, a vida não tem o mesmo gosto. Muito bem. Outra informação que eu gostaria de dar para vocês é que nós não vamos trazer o caso Sejismundo, para aqueles que estão imaginando que é essa abordagem. O caso, o estudo espiritual do processo da reencarnação, que é feito no livro Missionários da Luz, é uma palestra enorme, supercomplexa, inúmeras, inúmeras, inúmeras camadas de informação. Eu já fiz essa palestra algumas vezes aqui ao longo dos anos, eventualmente, nós sempre trazemos essa palestra. Portanto, nós não vamos falar do processo espiritual da reencarnação, está certo? Nós não vamos. Eu quero trazer casos de reencarnação. A obra André Luiz é riquíssima de histórias, de casos de vida real, com outros nomes, mas são casos de vida real, de projetos de vida no plano espiritual, de pessoas que vieram para a nossa esfera de vida. Então, esse é o enfoque. Tudo certo, gente? Trazer histórias para vocês. E, antes de tudo, nós gostaríamos, obviamente, nos sentimos na amorosa e gratíssima satisfação de dar os créditos devido a esse missionário do movimento espírita, que é nosso irmão Américo Sucena, que nos trouxe, através da arte, muitas e muitas histórias de André Luiz e de Emmanuel também. De livros consagrados dentro da doutrina espírita. Então, vai aos estúdios, aos artistas e a ele, como administrador desse projeto, a nossa gratidão. Então, além disso, vai a nossa referência em termos de base de estudo. Obviamente, o livro dos Espíritos, nós vamos trazer algumas notas doutrinárias sobre a reencarnação e nós vamos focar em alguns livros aqui. Um deles é Nosso Lar, o outro é, sobretudo, o livro Ação e Reação. E eu fico pensando por que eu coloquei Missionários à Luz. É a vontade de ter colocado Missionários à Luz, mas nós não vamos falar sobre Missionários à Luz. Eu acabei de ouvir um comentário. Era para você ter falado sobre Missionários à Luz? Não. Falarei eventualmente. Ok? Muito bem. Vocês vão entender por que. Não há como. Não há tempo. Ok? Então, vamos aí a uma afirmação, uma frase que foi colocada no túmulo de Kardec. Muito bonita aqui. Basicamente, traduz a filosofia espírita. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei da existência, a lei de Deus para nossos espíritos. E aí, nós estamos lá, iniciando o projeto da nossa vida, muitas vezes interrompido por motivos variados, mas nós reencarnamos com a esperança de podermos completar esse projeto. Então, eu gostaria de trazer para vocês essa versão muito legal desses nossos amigos que estão no plano espiritual e vão... Bom dia, turma! Eu pediria que vocês aumentem o som e apagam as luzes. Eu pedi um novo curso preparatório para a reencarnação. Como vocês sabem, chegou o momento de voltar à Terra e seguir na evolução. Desculpa, professor, você falou Terra porque, assim, eu me inscrevi para reencarnar em Júpiter. Terra é muito provas e expiações e a gente já está numa vibe, assim, mais regenerativa mesmo. Pode conferir aí na nossa ficha. Cara, gente, deixa o professor falar. Se a gente vai encarnar, a gente deve encarnar, assim, como um gênio, um missionário, um mártir. Nossa, eu sempre sonhei em reencarnar, tipo, uma irmã Dulce. Ai, que tudo! Olha só, gente, pela ficha de vocês, vai ser Terra mesmo, tá? Um vai voltar como médico, o outro artista, o outro professor, né? E pelo que eu estou vendo aqui, vocês estão da mesma turma porque vocês vão reencarnar juntos no Brasil. Ah, não, gente. Brasil! Gente, calma! Pera, nada acontece sem a permissão dele, de Deus. Ele sabe o que é melhor para a gente. E se ele quer que vocês voltem para a Terra, é porque vocês vão ajudar na transição planetária. Aí sim, hein? Agora eu vi vantagem. Então a gente está indo para a Terra porque a nossa vibe regenerativa é que vai ajudar na transição do planeta. Agora gostei. Olha, desculpa, particularmente, eu não estou satisfeito, tá? Não sei vocês. Inclusive, vou fazer uma reclamação no PROCON espiritual porque eu me inscrevi para reencarnar em Júpiter porque da Terra eu já sei de tudo. Desde a época que eu era um espírito simples e ignorante, eu quero novas culturas, novos ares. Eu acho até a Terra maneira, gente, mas essa parada, assim, de esquecer tudo, começar tudo de novo meio que cansa. Eu acho até legal ser bebê, sabe? Receber carinho, você chora, já aparece alguém para resolver. Ai, mas sei lá, viu? Preguiça. Bom, gente, no caso de ser bebê, é o momento em que o espírito necessita, né, de poder se acomodar, né, de se adequar à carne novamente. Ainda tem prova na Terra? Ainda faz Enem? Ainda tem aquelas notas altas, 800, 900, pa-pa-pa-passa... Ai, não, não, gente. Eu nunca aprendi um binômio de Newton e não vou sair da Terra nunca mais. Calma, gente. Pelo amor de Deus, a gente não esquece tudo. O que a gente adquiriu, caráter, personalidade, habilidade, tudo isso vai aflorando aos poucos, entendeu? Vai nos ajudando nas próximas etapas. Gente, vem cá. Ainda tem aula de educação física? Nossa, tem que saber fazer saque, jogar vôlei? Gente, eu não sei nada disso, meu. Mas o saque não passa da rede. Olha, isso não é justo, professor. Isso não é... Sabe por quê? Porque é como se fosse enxugar gelo. Você nasce, mama, engatinha, anda, vai pra escola, fica de castigo, se fome na faculdade, toma toco, você se casa, tem filho, se mata pra poder pagar boleto e você morre. Meu Deus, tá me dando uma crise de ansiedade. Pelo amor de Deus, gente. O que que tá vendo? Tá vendo? Olha como vocês estão. É por isso que vocês têm que voltar pra Terra. Gente, a cada reencarnação o planeta evoluiu. É, novas tecnologias, a ciência tá mais moderna. Olha, por exemplo, pro médico. O médico tem novos medicamentos, né? Vacinas novas, novos modos de fazer cirurgia. Pro artista. O artista, ele agora é um pouquinho mais valorizado, né? Agora pro professor, é... É, bem... É, o professor... É, o professor vai direto pros planetas ditosos. Ó. Oi, 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 oi. Eu vim aqui me inscrever para o planeta ditoso. Ó, fui professor na Terra e no plano espiritual, hein? Ah, professor? Peraí, claro. Eu me lembro de você. Você foi o meu professor no ensino médio. Olha como esse mundo dá voltas. Bom, pra você seguir pros planetas ditosos, primeiro você vai ter que fazer uma provinha básica com 362 questões discursivas, 492 de múltipla escolha, sendo que cada uma tem 392 escolhas. Um trabalho multidisciplinar, produção de texto, aulas positivas sobre o assunto, e não me venha com cartolina. Eu quero PowerPoint. Muito bem, amigos. Vamos aí às luzes, por gentileza. aliviar o coração, né? Pra falarmos de coisas sérias. Que delícia de vídeo, não é? O que a capacidade do humor nos auxilia a entender melhor o propósito da reencarnação. Mas, realmente, na próxima, eu gostaria muito de que, quando eu desse o saque, a bola fosse acima da rede. Vocês não acham? Esse é um problema existencial. Haverá de ser resolvido. Afinal de contas, a gente vem pra aprender dar o saque certo do vôlei, do tênis. qual é a finalidade dessa vida, não é? Essa é uma pergunta realmente a refletir. Porque muitos de nós simplesmente existimos. Muitos de nós estamos caminhando como um barco ao sabor das ondas. Sem direção. Onde a onda vai, a gente vai junto. revolto, não é? Se o bar está... Se o bar? Não. Se o mar... Onde eu tirei bar? Interessante. Interessante. O sentido existencial de alguns poderia ser o bar? Não acredito, porque não estaria aqui por perto. Mas, se o mar está revolto e nós não temos como nos alinharmos, a nossa embarcação pode realmente naufragar. A ideia é a gente saber evitar as tempestades devidas, ter o GPS marítimo e colocarmos a nossa âncora devida quando chega o momento, a fim de nos reposicionarmos. Ou seja, nós precisamos de um entendimento do que a gente está fazendo aqui. Então, pergunte, por gentileza, para a pessoa que está ao seu lado. pergunte para essa pessoa se ela sabe qual é o sentido da vida dela. Ninguém... Olha, eu vejo umas pessoas me olhando, ó, me olhando sem resposta. Qual o seu sentido? você tem um sentido? Se você não tiver um sentido, você precisa encontrá-lo, não é? Porque ele existe. Ninguém nasceu sem sentido, sem finalidade. Existe uma finalidade da reencarnação. E a gente vai analisar alguns pontos. Kardec trouxe essa pergunta para os mentores e eles responderam. Primeiro lugar, a reencarnação tem a principal finalidade de nos auxiliar a evoluir. A ideia é, através das muitas vidas, nós irmos adquirindo várias e várias possibilidades de entendimento intelectual e capacidades de vivência moral e irmos em direção à nossa perfeição espiritual. pode também servir como expiação quando nós tivermos sentidos errados, equivocados, de escolhas equivocadas em nossa existência, tão comprometedoras a ponto de prejudicarmos os outros e, obviamente, por consequência, nós mesmos. Então, a reencarnação pode funcionar como um aprendizado, é uma recuperação. Você não passou na prova, você vem de novo, mas agora você vem de novo e você tem que passar tudo de novo com o objetivo de aprender as lições. E, obviamente, para os mais evoluídos, a reencarnação pode ser realmente uma missão. Leão Denis nos diz que as reencarnações podem ser verdadeiros degraus. Nós poderemos considerá-las, como verdadeiros degraus pelos quais o ser se eleva e progride sempre. Então, vamos aí. A escolha das provas. Muito bem, a gente já compreende que a finalidade da vida, nessa vida, é sairmos melhor do que entramos nessa vida. Todo mundo concorda? A ideia é sair melhor. Você entrou de um jeito, não importa como você começou. muita gente pensa, nossa, mas tem tantas pessoas à minha frente, tantos sabem mais, estão melhor, mais condicionados emocionalmente, lidam melhor com a vida, tem mais insights de como sair das situações. Mas não importa como você começa, o que importa é como você termina. Porque a vida não é uma corrida, é uma maratona. e o que sai na sua frente muitas vezes se perde no meio do caminho. Ou você nunca viu situações assim? Pelo menos aos que já têm uma certa vivência de pelo menos umas 30 décadas, 30 não, três décadas, 30 décadas nessa encarnação não dá. Umas três ou quatro décadas já consegue perceber. Muita gente saiu na frente, mas você já está começando a chegar lá e hoje na realidade você olha do lado e aquela pessoa parece que vai ficar para trás. E você está continuando a caminhar talvez a passos mais lentos com menos oportunidades e menos recursos, mas você continuou. Você tem continuado. E é isso que vai valer no final das contas. Como você termina, não como você começou. Muito bem, então vamos aí. A escolha das nossas provas. No estado errante, o que é o estado errante? Alguém poderia me dizer? O que é o estado errante? Está errando por aí? É o estado do espírito ficar errando por aí? É um termo, não é? A erraticidade do plano espiritual. Então, no estado errante, no estado espiritual, antes da nova existência, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida, o que vocês acham? Bem, não, não. Quem acha que sim, sim por quê? Tem um plano, né? Deve escolher um novo plano dele. Porque a pessoa tem um programa, está escolhendo um plano. Um plano. Um plano de vida. e os que não... Eu acho até uma certa... Tem uma certa noção do plano, mas você também tem um novo de arbítrio e uma luz de arbítrio lá, na sala. Ok. Então, a gente pode vir até com um plano e, quando está aqui, se desviar dele. É essa a ideia? Pode. Pode ser? Pode acontecer, não é? E os mentores responderam algo nessa linha. Ele diz, o espírito mesmo, ele mesmo escolhe o gênero de provas. O gênero, não é cada vírgula da sua existência. Não é cada situação específica. O fato de você virar à esquerda e ir em frente ou encontrar um buraco no meio da rua, isso não está programado. É o gênero de provas que você realmente planeja no plano espiritual. Nisso, vai constituir o seu livre-arbítrio. Então, antes da própria reencarnação, a própria vida aqui, você já escolhe. Você pode escolher não querer passar por aquelas situações. Às vezes, você quer passar por muitas situações porque você, de conhecimento, de posse do conhecimento de outras vidas, você quer avançar e você perde muitas experiências desafiadoras. e é muito comum nossos mentores, nossos benfeitores espirituais nos dizer no plano espiritual você está pedindo demais. Vai com calma. Nessa, em vez de você pedir dez experiências desafiadoras, peça quatro, peça seis, mas você não tem condições de passar nas dez. A possibilidade de fracasso é muito alta. e nesse sentido nós às vezes concordamos, às vezes não, não, agora eu vou. Agora eu vou e que vou. Existe uma mensagem famosíssima de Humberto de Campos, pseudônimo Irmão X, que fala que esse espírito, essa pessoa no plano espiritual em contato com suas prévias existências, verificando a imensidade de erros, ele pede cada coisa absurda, absurda no sentido de profundamente dolorosa, numa prece a Jesus ele diz, Senhor, me dá lepra, me dá pobreza absoluta, me dá cegueira, me dá me tira totalmente de todas as condições possíveis. Ele faz uma lista de doenças, de enfermidades gravíssimas, de situações de vida inacreditáveis em termos de dificuldades e dores e sofrimentos. Aí, depois dessa prece, o amigo espiritual dele vem e fala com ele, olha, nós recebemos o seu pedido e nós vamos analisá-lo, nós vamos levar para os responsáveis do seu destino espiritual, porque nós temos espíritos que nos amam, que de algum motivo ainda se ligam muito a nós, de profunda sabedoria e são imensamente mais adiantados que nós e que programam nossas existências a cada 500 anos, a cada mil anos. eles fazem um projeto de longo prazo, mas às vezes a pessoa motivada pelo seu próprio livre-arbítrio deseja ir à frente e essa pessoa na condição de espírito no mundo espiritual pede esse monte de coisa e vem a resposta. Olha, o senhor pede misericórdia, não um sacrifício, um sacrifício. A única coisa que nós vamos lhe proporcionar como forma de evolução na próxima vida é algo muito possível de você realmente ter condição de fazer. Você vai reencarnar como médium. Você, na realidade, vai ter a possibilidade de trabalhar voluntariamente em favor dos outros, seja falando, seja dando passes, seja assistindo espíritos nas reuniões mediúnicas, enfim, ele especificamente iria trabalhar na seara espírita. Só que tinha um detalhe, o compromisso dele era de trabalhar no mínimo oito horas por semana. Então, veja, uma pessoa que vem ao centro três vezes na semana, coloque aí mais ou menos duas horas que a gente passa aqui, já são seis horas, o tempo de locomoção, nós já estamos nas oito horas. Aí aparece uma situação de uma mãe com uma filha que estava num processo de perturbação espiritual gravíssimo. E a mãe, intuída pelos seus amigos espirituais, busca o determinado centro espírita onde esse rapaz que no plano espiritual pediu lepra, pediu pobreza absoluta, pediu cegueira, pediu isso, pediu aquilo, aonde ele deveria estar trabalhando. Ele chega lá e o dirigente do centro fala assim, ah, mas fulano, Carlos, Maria, nem sei o nome da pessoa, mas era um rapaz, ele já não vê, já faz algum tempo. E ele, e ele, os bentores, os benfeitores espirituais da moça e da mãe e da filha continuaram a intuir e a verdade é que eles acabaram na casa do rapaz. E o rapaz fala assim, olha, a única pessoa que eu conheço que trabalha de graça é o burro. Essa é a resposta que ele dá para a mãe e para a filha. Ou seja, mais uma reencarnação desperdiçada. uma pessoa dessa retorna em outras existências sem facilidade absolutamente nenhuma. Então, muitas vezes o Senhor apenas nos pede a misericórdia do servir, de fazer o bem para os outros, não o sacrifício de passar por provações que nós não temos a menor capacidade de suportá-las ainda. Então, o nosso livre-arbítrio vale lá no plano espiritual, na escolha das provas e vale quando a gente chega aqui, não é? Quando a gente chega aqui, a gente faz a nossa vida o que a gente bem entende. Essa é a nossa escolha. Deus nos concede essa escolha, o nosso livre-arbítrio. Muito bem, mas aí outros poderiam perguntar, não é? Mas nessa história toda de vida, de nova vida, não é Deus que impõe as tribulações, os problemas da vida como um verdadeiro castigo? Kardec perguntou isso aos mentores e os mentores respondem claramente, nada acontece, obviamente, sem a permissão de Deus, porque foi ele que estabeleceu as leis que regem o universo. No entanto, no entanto, o quê? Ele dá o espírito à liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Deus, nosso Pai, deixa-nos toda a responsabilidade, nossos atos e as suas consequências. Então, Deus não nos impõe castigo algum. Algum. Ele nos dá, sim, a liberdade de escolha. Nada lhe obstrui, nada que lhe obstrui o futuro, o caminho do bem está à sua frente como o bem ou o mal. Ou seja, o homem, a mulher, o ser humano, sempre vai ter essa capacidade de decidir. Por isso, é preciso distinguir o que é obra de Deus e o que é obra da gente, em outras palavras. Então, não venha você dizer que está passando as maiores misérias nessa existência dizendo que é castigo de Deus, que Deus está te fazendo passar por isso. Não é? Muitas vezes, são consequências das suas pobres determinações nessa mesma vida. Ou você não tem nada para se arrepender? Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, eu não me arrependo de nada. Ok. Eu me arrependo de tanta coisa. E você? Pergunte para a pessoa ao seu lado, você se arrepende de alguma coisa? Vamos. Você tem algum arrependimento? Quantos? Quantos arrependimentos você tem? Gente, eu tenho muito arrependimento, viu? Ou será, sou só eu que sou tão atrasada assim? Já fiz tanta burrada na minha vida, tanta coisa que eu falei, nossa. Anybody there? Muito bem. Ups, eu fiz aquilo exatamente o que o Ítalo falou para eu não fazer, mas agora estou ficando mais esperta. A boa notícia que é, mesmo que nós escolhemos mal, escolhemos mal, tomemos as piores decisões, dermos com a cara na parede, na porta, nos esborrachar, esborracharmos no chão, passarmos por situações absolutamente desnecessárias, dores absolutamente absurdas, causadas por nós mesmos. Mesmo assim, mesmo assim, a boa notícia é que o nosso Deus é um Deus sábio. porque além de ser um Deus de justiça, que nos coloca leis justas de vida, de regulação das relações humanas nesse mundo e nos outros, no universo, Deus é um Deus de amor. E o amor de Deus se traduz na sua misericórdia. então, os mentores nos dizem que mesmo se o espírito sucumbir, ainda lhe resta uma consolação. Isso são os mentores respondendo a Kardec. A de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus na sua bondade permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. muitas pessoas que chegam a criticar a filosofia da reencarnação falam assim, então, os espíritas pensam, se não der essa vida vai na outra. Não é assim. Primeiro que está cada vez mais difícil reencarnar. Sim ou não? Porque as pessoas têm cada vez menos filhos. Isso já é um ponto da nossa realidade atual. Mas mesmo se nós vivêssemos em épocas do passado, onde as pessoas têm cinco, seis, oito filhos. Mesmo assim, você pode ter outras oportunidades, mas nunca serão as mesmas se você as tiver desperdiçado. Quer ver algo drástico, gravíssimo? Uma pessoa que tenha atentado contra a sua própria existência, ela perde a oportunidade de viver no mesmo meio de entes queridos. Ela perde a sua família, ela vai nascer num lugar estranho, com raras situações de exceção. Existem situações de exceção. Mas, normalmente, a pessoa que atentou para a sua própria vida, ela vai renascer de novo em um lar de pessoas que não lhe são conhecidas, não lhe são afins. em situações muito mais drásticas e mais necessárias. Um outro exemplo, uma pessoa que, vamos agora para o mundo moderno e para a nossa realidade no mundo espírita. Uma pessoa que teve todo, nasceu em família espírita, teve acesso ao mundo espírita, teve uma vida relativamente organizada. Mas, onde ela está agora? Na frente da televisão, assistindo Netflix, ou Apple TV, ou ela está na academia. Ai, Lívia, mas que falta? Não pode ir para... Claro que vai na academia, pelo amor de Deus, mas vai... Veja, são sete dias na semana. A pessoa sempre, cada dia, está fazendo algo que não tem nada a ver com a sua espiritualidade, apenas com o seu bem-estar físico e material. O tempo vai passando. As desculpas são as mais variadas. Primeiro é porque eu preciso estudar, ou primeiro é eu preciso aproveitar a vida porque a juventude passa rápido, depois vem a família e tem os filhos para cuidar, porque eu tenho de cuidar da família e tenho de me preocupar com as finanças. Daqui a pouco você já está passando da idade madura e agora já é tarde demais. As desculpas são as mais variadas. Você teve tudo, até nascerem lá, espírita você nasceu. Você acha que na próxima vida você vai reencarnar com as mesmas facilidades? Provavelmente não. Provavelmente não. Aí você nasce no meio onde o seu acesso ao trabalho espírita não é favorecido. Foi o meu caso. eu já disse para vocês algumas vezes. Eu li o livro dos espíritos no banheiro do recreio do Beatíssimo da Virgem Maria. Foi muito difícil me tornar, chegar ao espiritismo. E no futuro, nossa, tantas histórias de grandes problemas, de grandes dificuldades. ou seja, eu sou um exemplo típico de uma pessoa que teve facilidades as mais variadas em outras vidas e hoje vem lambendo o chão. Certo? E olha, eu ainda acho que é gostoso. Vamos dar um alívio. Um alívio que agora finalmente alguma coisa parece que eu estou começando a perceber e mesmo com todas as noções espirituais, quantos erros eu, e não só eu, vocês também, nós já cometemos, mesmo com grandes favorecimentos de nossas famílias. Então, nós vamos aqui ao primeiro caso. Vamos aqui conhecer alguns casos de reencarnação vindos. Agora, muita atenção, gente. Eu espero que vocês não se impressionem demais. Nós conhecemos muito do plano espiritual e a vida no plano espiritual ela é diretamente proporcional ao que nós somos. aqui nós vivemos entre pessoas relativamente boas, pessoas simpáticas, pessoas afins, pessoas que de boas não têm absolutamente nada, enfim, nós vivemos num mundo o mais variado possível. No plano espiritual você vai estar no lugar onde a sua afinidade é correspondente. Não tem erro no plano espiritual. você não vai para determinadas regiões por acaso. É uma atração magnética e uma atração natural. Não é o plano espiritual, não são os nossos benfeitores nos colocando de castigo nas zonas inferiores. Nós vamos magneticamente atraídos para aqueles locais. Existem locais espirituais superiores, lugares belíssimos, lugares que nós não temos a menor capacidade de conceber a beleza espiritual e lugares que muitos de vocês conhecem como sendo o umbral, muito próximos à nossa realidade do mundo. No entanto, muito para lá do umbral, nós temos regiões, regiões, veja, eu não quero ser religiosa, mas eu vou falar o termo porque André Luiz se refere a essas regiões no plano espiritual como verdadeiros infernos. Ele diz isso no livro Ação e Reação. São as regiões infernais, onde nós não conseguimos conceber o nível de espíritos que lá vivem. Lá, a delinquência é absoluta, são espíritos que comprometeram suas vidas e os outros, tinham consciência do mal que estavam fazendo, perversidades desconhecidas pelo mundo, mas que, ao chegar no plano espiritual, eles naturalmente serão atraídos por locais impressionantes. Espíritos razoavelmente cheios de imperfeições, como tantos de vocês conhecem a história de André Luiz, vão para lugares também de grande sofrimento, de nenhuma beleza, de grandes perturbações, que seria o equivalente ao que nossos irmãos de algumas religiões tradicionais chamam de purgatório, que seria uma equivalência ao umbral. A grande diferença entre as regiões infernais é que você não fica lá para sempre, você ficará lá por um período. Então, no livro Ação e Reação existem inúmeros casos, eu trouxe apenas alguns para vocês, inúmeros casos de espíritos que saem diretamente de um local que é chamado por André Luiz, é uma é chamada por André Luiz, não, é designado, o local é designado a mansão da paz, é um posto imenso de socorro no meio das trevas, nas regiões abismais. E nesse livro, propriamente, Emmanuel comenta no seu prefácio que ele foi publicado em homenagem a Allan Kardec pela passagem do primeiro centenário do espiritismo. E lá ele descreve que nesse livro nós vamos ver um pedacinho das regiões inferiores, onde nós vamos encontrar consciências culpadas. E vamos ver que a reencarnação passa a ser um verdadeiro favor da misericórdia de Deus para essas criaturas. Muitos desses espíritos que se encontram nas regiões abismais, eles já perderam a opção do livre-arbítrio. Porque já tiveram essa opção e utilizaram mal. Muitas das reencarnações provenientes das regiões inferiores, elas são compulsórias. Os espíritos não têm mais o que dizer. Então agora você, espírito superior, na condição de um pai e de uma mãe que quer educar um filho revoltado e que não quer tomar o remédio. Agora você vai para a escola, agora você vai tomar o remédio, agora você não tem mais opção. Você perdeu o direito a optar. Então agora nós vamos escolher o plano adequado de vida para você. então nós vamos aqui conhecer esse é um comentário que a menina faz no prefácio que criaturas que se acomplenciaram na delinquência criando pelos seus desvarios da própria conduta ao inferno exterior que nada mais é do que o reflexo de nós mesmos quando pelo relaxamento e pela crueldade nós nos entregamos a ações deprimentes que nos constrangem a temporária segregação nos resultados deploráveis de nossos próprios erros e nós vamos parar nesses locais. Nós passamos a viver um inferno num lugar semelhante ao que nós podemos descrever como um inferno exterior em função do inferno que nós fizemos na vida dos outros em função daquilo que nós somos por dentro a diferença é que você não fica lá para sempre porque vem a possibilidade das reencarnações de forma constrangedora nesse caso para esses espíritos e de forma compulsória então nós vamos ver aqui uma vamos ter aqui uma ideia da da mansão da paz André Luiz compara a mansão da paz como sendo semelhante ao mosteiro São Bernardo que fica na fronteira da Suíça e da Itália e ele diz ao invés da neve praticamente reinante o tempo todo em torno desse mosteiro em torno desse mosteiro que ele se refere como sendo a mansão da paz são trevas permanentes escuridão permanentes desfiladeiros terríveis gritos gemidos horrores que se vê lá e nós vamos encontrar André Luiz fazendo um estágio na mansão da paz por três anos na companhia de Hilário a mansão da paz é um posto de socorro ligado ao nosso lar aonde que fica a noção da paz no umbral gente sim ou não não nas trevas ok nos abismos nas regiões abismais abissais ok regiões onde a escuridão é permanente o sofrimento é permanente enquanto se encontra lá e André Luiz ao chegar lá olha pra fora e não está acreditando o que ele está vendo e aí ele descreve no livro isso aqui é um trecho do próprio livro ventania olulante carregando consigo uma substância escura semelhante a lama aeriforme remonhava remonhava com violência em torvelinho estranho a maneira de treva encaixoeirada e do corpo monstruoso do turbilhão terrível do corpo monstruoso do turbilhão do turbilhão terrível rostos humanos surgiam em esgales de horror vociferando maldições e gemidos apareciam de relance injungidos uns aos outros como vastas correntes de criaturas agarradas entre si em hora de perigo na ânsia instintiva de dominar e sobreviver então era um furacão constante de espíritos atrelados uns aos outros algo que André Luiz falou eu não estou acreditando no que eu estou vendo porque que nós não auxiliamos ele confronta o instrutor o administrador desse lugar porque que nós não recebemos aqui essas pessoas esses espíritos se nós abríssemos os portões a essas entidades eles funcionarão como tigres em meio a um passo um passo de ovelhas eles destruirão magneticamente tudo que está construído aqui desde o século 17 a mansão do caminho foi estabelecida no plano inferior por espíritos que se dedicaram a fazer o bem desde o século 17 no entanto a boa notícia é que lá dentro é lindo dentro da mansão da paz é belíssimo no entanto André Luiz comenta que quando você olhava para o céu você não tinha noção se era dia ou se era noite você precisava olhar para a parede e verificar que horas que eram em torno do relógio ele fala mas e a questão do tempo como é que é regulado o tempo e aí os mentores explicam o tempo aqui é regulado com a mesma proporção da terra se são duas horas na terra da tarde aqui são duas horas só que você não sabe ele fala assim nossa perdi a noção do tempo aqui muito bem então nós vamos ver aqui uma situação interessantíssima que nós vamos ver André Luiz o representante dessa organização que é o instrutor do Russo e Lário seu companheiro de trabalho e haviam chegado na mansão da paz 22 novos casos para assistência direta espíritos que já tinham condição de ser auxiliados é todo um processo de verificação quais são os espíritos que podem ser admitidos nesse imenso hospital e seria nesse caso iria se analisar qual o futuro que iria se dar a certos casos os casos mais difíceis o próprio instrutor o próprio administrador pessoa sábia de grande conhecimento de grande capacidade moral nem ele tinha capacidade moral de determinar o futuro da reencarnação desses 22 espíritos então o que que eles faziam o instrutor explica para André Luiz que duas vezes na semana esses os casos mais difíceis eram trazidos para serem analisados pelo ministro da regeneração de nosso lar que se materializava através de uma tela e começava a analisar caso por caso André Luiz fica abobado mas como? existem aqui tantos espíritos com capacidade de administrar essas essas novas reencarnações aí um instrutor da mansão da paz diz nenhum de nós tem a capacidade de amor suficiente para exercer a justiça sem julgamento e é por isso que nós recorremos a um dos dos 72 ministros de nosso lar que vem duas vezes por semana analisar os casos que no caso aí é o mentor Sanzio em volta da mesa nós temos médiums que estavam que eram espíritos endividados mas que estavam trabalhando dentro desse hospital chamado mansão da paz fazendo doação fluídica para que esse espírito pudesse se materializar mais rapidamente sem precisar se deslocar de nosso lar para as zonas abismais então ele se materializava numa tela existem mais observações que nós poderíamos fazer só desse quadro mas nós precisamos prosseguir então nós vamos começar a ver alguns casos de atendimento todos os casos que vocês vão ver aqui eu só trouxe alguns são casos ligados são casos de reencarnação ligadas a a mansão da paz ou seja são espíritos que saíram diretamente das trevas e reencarnaram com missões definidas ok então nesse caso essa moça ia dar a luz ao primeiro filho e ela estava correndo o risco veja nós estamos aqui em 1950 gente 940 nem sei exatamente ok ela estava correndo o risco de ter de ser submetida a uma cesariana e essa operação iria perturbar o seu aparelho ginecológico e não iria dar espaço a três outros espíritos que sairiam da mansão do caminho todos eles comprometidos entre si então o que que foi auxiliares ligados a essa moça correram para a mansão do caminho desculpe para a mansão da paz pediu assistência e o André Luiz e o Hilário acompanharam o mentor dando assistência à moça no sentido de fazer com que a cesariana fosse evitada então por que que eu me referi a 1950 porque provavelmente o perigo de uma operação dessa na época atual não existisse mas a verdade é que nessa época existia e eles fizeram de tudo para auxiliar a moça para que ela não perdesse a capacidade de ainda receber três outros espíritos comprometidos todos eles entre si então o auxílio do plano espiritual auxiliando o retorno de pelo menos quatro entidades provenientes da mansão da paz em processos expiatórios então você veja a moça é uma pessoa normal sem problemas físicos mas iriam receber espíritos profundamente comprometidos espiritualmente com grandes débitos então imaginemos as situações familiares e situações de vida um outro caso que nós vamos ver aqui é um caso de dívida agravada o que acontece essa moça é uma história bem complicada essa moça ela se casa com o pretendente da irmã dela ou seja rouba o futuro marido da irmã dela a irmã se desespera e se suicida ok aí o que acontece a moça casa com com o marido roubado tem a filha quem é essa filha quem você acha que é a filha a irmã essa criança é uma criança com problemas mentais ok retardamento e outros problemas de saúde muito graves gente eu estou contando uma história dentro de uma reencarnação não sei se foi rápido se foi imediatamente levar alguns anos não é mas foi os mentores faziam o possível para aproveitar para espíritos comprometidos faziam o possível para reencarna aproveitar aquele povo que está todo reencarnado então esse é o espírito que precisava reencarnar quem que precisaria receber a moça que levou a irmã ao suicídio então vão aproveitar então eu não sei quanto tempo levou exatamente mas a sua pergunta é totalmente coerente mas para casos de suicídio é muito comum se os espíritos são endividados daquele espírito no caso aí a irmã tem o atenuante de ter sido levada pelo desespero ao suicídio por causa do ato da irmã então veja não é um suicídio qualquer não é o suicídio do caso que nós vimos no livro Memórias de Suicídio de Camilo Castelo Branco que é um homem inteligentíssimo que calculou cada segundo do seu suicídio ele não foi impulsionado pelo desespero é outro tipo cada situação não existe uma como é que a gente fala uma regra para todas as situações cada situação é estudada muito bem essa moça no desespero a irmã que hoje é esposa do marido roubado está passando por muitos problemas já não aguenta as dificuldades com a filhinha está passando por uma crise existencial de problemas e aí ela quer se suicidar ela quer se suicidar então o que ela faz está vendo esse copo aqui é um copo com veneno ela estava pronta para tomar o remédio essa moça aqui é a mãe da menina e da ex-filha que hoje é netinha então essa moça ela corre lá na mansão da paz pedindo auxílio ela vai se suicidar o plano todo vai por água abaixo ela pede auxílio pede interferência os mentores vêm pedem para a moça orar a moça é envolvida de tal forma que ela no momento que ela ora ela esbarra no copo e o copo quebra nisso ela percebe que estava havendo um chamamento e ela ela se arrepende do gesto que ela iria cometer e uma reencarnação era salva então esse é outro caso de espíritos que estavam vindo com com outros problemas de outras vidas nessa reencarnação e que a moça teve uma dívida agravada vocês concordam? porque ela já é todo um drama que não vem ao caso não tem como contar espero que isso seja uma motivação para vocês conhecerem as histórias do livro Ação e Reação é um livro fascinante como vocês podem ver por algumas histórias então aqui já vinha todo um projeto mas que foi agravado porque a moça roubou o marido da irmã e a menina não aguentou e se suicidou então o problema se complicou mais ainda é por isso que a dívida é considerada agravada um outro caso que nós vamos ver aqui é de um débito estacionário esse é um caso muito interessante vocês vejam a situação dessa dessa mãe e desse filho pobreza absoluta miséria total ok esses dois são espíritos profundamente comprometidos é o o rapaz foi uma uma pessoa de grande poder em várias vidas que comprometeu muita gente que levou a ruína muita gente que torturou muita gente que provocou grandes dores por muitas encarnações e a mulher que o auxiliava nesse processo retorna agora diretamente das trevas na condição de mãe dele ele olha a aparência dele ele é um anãozinho totalmente deformado retardado mentalmente André Luiz descreve no livro que era uma pessoa repugnante de sentir a vibração então essa essa mãe está profundamente abatida está definhando de tanta dor de tanto problema de tanta dificuldade e eles vêm auxiliar o mentor vem auxiliar a dar forças porque ele ele comenta para o André Luiz se ela desencarnar ele não vai aguentar ele vai desencarnar também e vai ser uma outra reencarnação desperdiçada então nós precisamos fazer algo no sentido de auxiliá-la e aí dentro da pobreza deles o que que eles se utilizam da água e utilizam a água como medicamento aí o mentor vira para o André Luiz e fala o seguinte chegue perto da criança e veja se você consegue perceber vocês não vão acreditar nessa parte veja se você consegue perceber o que vai dentro dele André Luiz constata um homem extremamente frio em absolutamente nada arrependido na realidade era um espírito trevoso chefe de falange que foi trazido para essa reencarnação nessa forma não apenas por débito mas por uma forma de escondê-lo dos espíritos com que ele se manietava e que o odiavam também a ideia era esconder para que ele pudesse reencarnar e começasse a viver algum processo então imagine quantas reencarnações para esse espírito começar a ser tocado mas a mãe já estava em processo de transformação então ela já veio emissão de de total doação em situações extremas de pobreza de muita dor então agora para vocês não saírem daqui muito angustiados existem muitas outras situações que nós vamos fazer em outros encontros porque são situações que envolvem obsessões são são tramas mais intrincados então eu trouxe apenas alguns exemplos de reencarnações provindas do plano inferior diretamente das trevas diretamente para esse mundo e o que os mentores fazem para manter as pessoas reencarnadas para que aquela reencarnação não seja desperdiçada então para aliviar vocês para vocês não irem embora com muita angústia no coração eu trouxe alguns casos muito gostosos de nosso lar então não sei se vocês lembram do livro ou para quem assistiu o filme esse rapaz aqui foi o enfermeiro de André Luiz e eles se tornaram grandes amigos o nome dele é Lízias então nós vamos ver aqui o Lízias levando o André Luiz no aerobus no aerobus para o Bosque das Águas e no Bosque das Águas não sei se vocês lembram da história do Bosque das Águas na realidade o Bosque das Águas é um lugar onde os futuros os futuros o que? amantes os futuros cônjuges os futuros apaixonados vão passear no nosso lar fazendo programas projetos para suas próximas reencarnações e aí depois de muito tempo Lízias vira para para o André Luiz e fala assim ah você finalmente vai conhecer minha noiva ele fala assim noiva? que história é essa de noiva? tem noivado aqui no plano espiritual? realmente aí o Lízias responde que sim que tem noivado sim e que tanto ele como a futura esposa dele que já trabalhavam há muito tempo no nosso lar já tinham adquirido bônus horas suficientes para terem a sua própria casa e que iriam trabalhar no nosso lar por mais 30 anos antes de reencarnar então já são espíritos como vamos dizer quem é um espírito já com cara de quem já trabalhou no nosso lar em colônia semelhante durante 30 anos são espíritos preparados quem que vocês acham aqui que poderia ser um espírito já preparado desse nível? olha para a pessoa do seu lado e vê se ela tem cara de espírito que já trabalhou 30 anos antes de reencarnar espírito já espírito gente boa gente de estirpe espiritual um outro caso que a gente vai ver muito interessante são o caso de segundas núpcias André Luiz fica de boca aberta estarrecido com essa história Tobias que foi o vamos dizer o chefe responsável do André Luiz nas câmaras da retificação enfermeiro com um determinado uma determinada posição de chefia convida o André Luiz para visitar a casa dele aí chega na casa ele começa a apresentar essas duas mulheres ela acha assim olha essa aqui essa aqui é minha primeira esposa e essa aqui é minha irmã a minha segunda esposa André Luiz ele ele morde a língua para querer saber história ele fica como estão aqui os três vivendo juntos que história é essa tanto são os casos de segundos e terceiros casamentos como é que fica essa história no plano espiritual e aí nós temos a oportunidade de conhecer que dependendo do nível de elevação dessas pessoas eles realmente passam a se ver de forma muito fraternal e aí a moça fala assim a moça fala a segunda esposa nossa hoje eu sou tudo por causa eu esqueço o nome dela daqui a primeira esposa aí a primeira esposa fala de forma alguma eu queria mais é te matar no começo não é eu te persegui eu te obsidiei por muito tempo enfim foi um drama a primeira esposa realmente indo atrás a segunda esposa e ela precisou de grande interferência da mãe no plano espiritual pra convencê-la e ver a segunda esposa como aquela que está cuidando dos seus filhos enfim ela se reequilibra ela se harmoniza quando eles finalmente se encontram no plano espiritual o Tobias fala eu não posso segurar essa pergunta como é que você como é que você vai fazer agora na próxima reencarnação com quem que você vai casar não é já tem duas aí o Tobias fala a minha a minha afinidade primeira é com a minha primeira esposa nós estamos auxiliando a minha segunda companheira ela está em pleno noivado espiritual está pra reencarnar já encontrou o seu companheiro e nós estamos auxiliando auxiliando nesse processo de reencarnação da sua próxima reencarnação que será breve nós estamos chegando bem ao fim interessante essa situação né gente mas não foi sem transformação porque isso são situações muito comuns de segundos casamentos onde os segundos cônjuges se tornam espíritos na realidade desarmonizados que não saem do ambiente doméstico e passam a ser na realidade espíritos perturbadores e até obsessores dos seus dos prós então eu não vou casar com nenhum viúvo essa pode ser a conclusão não é eu não vou casar com nenhuma viúva de repente você faz o que? o que você faria? tem lá um rapaz cheio de filho e você se apaixona por ele ele por você você faz o que? ah eu soube daquela história o que você faria? ah eu não acredito nisso é uma boa saída não é? comece a orar sempre pelas entidades que desencarnaram é sempre um bom caminho muito bem nós vamos ver finalmente a situação da mãe de André Luiz é outra situação muito dramática onde nós vamos esse último caso porque nós não vamos poder ver os outros só faltava um mês de toda forma a mãe do André Luiz um espírito já vivendo em outra esfera nem o André Luiz tinha acesso a ela ela ele ela ela veio visitá-lo depois de um tempo mas ela ele só pôde visitá-la através do sono durante o sono imagine o corpo espiritual tem uma densidade específica no mundo espiritual e o espírito do André Luiz durante o sono da necessidade de refazimento em função de ele ser um espírito materializado ainda como muitos de nós desencarnássemos hoje ele desprendeu do corpo como nós fazemos com o nosso corpo material e foi assim que ele conseguiu visitar a mãe num plano maior a longa história mais sucinta é que ele pergunta das irmãs as irmãs ainda estão no umbral aí ele pergunta mas e meu pai não vou conseguir finalmente ver meu pai e eu falei assim não seu pai então meu filho está em situação pior ainda do que suas irmãs e eu tomei a decisão de que eu vou reencarnar e voltar a viver como esposa dele novamente mas o seu pai que você julgava tão íntegro tinha duas amantes e essas essas mulheres esses espíritos o torturam e o perseguem nas regiões inferiores e depois de muito analisar a situação com a aprovação do ministro Clarencio eu vou reencarnar vou casar com seu pai de novo e vou ter as duas ex-amantes dele que se odeiam e odeiam a ele porque foram enganadas por ele como filhas agora vocês imaginam essa família reencarnada como é que essas duas meninas vão reagir em relação ao pai e o pai em relação a elas percebe gente mas pelo amor pela renúncia é assim que ela reencarna com esse programa absolutamente maravilhoso de reencarnação e assim nós terminamos o nosso encontro nós esperamos que com isso nós possamos auxiliar tantos de vocês a se motivarem a lerem as obras que é e a meta é é Legenda Adriana Zanotto